Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ficar de novo com essa pessoa Não tô atendidando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende menos, não é? Pra você, isso é bom Mas pra ele, isso não passa de um pano preto Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que você tá passando, eu já passei Eu sou dele e disse Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de fazer que o seu coração Manda aqui pra mim que dessa vez eu sei o amor De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, mulher Ficar de novo com essa pessoa Não tô atendidando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se eu não aprende menos, não é? Supera Pra você, isso é amor Mas pra ele, isso não passa de um pano preto Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que você tá passando, eu já passei E eu sou dele e disse Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de fazer que o seu coração Promete pra mim que dessa vez eu sei o amor Se mulher pra mulher, supera Se mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera Se mulher pra mulher, supera 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 E ele não te quer, supera Se mulher pra mulher, supera 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 Obrigada